Hoje o dia amanheceu nublado, olha, né? E, gente, hoje é quarta-feira, tá assim, ó, aqui, nublado, choveu bastante já. Oi, minhas flores, tudo bem? Hoje é quarta-feira, como eu disse, vou começar mais um vlog aqui. Bom, gente, hoje, o que eu queria fazer? Eu queria lá na minha mãe almoçar, né? Nossa, o né foi sair, mas não saiu. E, mas, não vai dar, porque agora tá, é, não tá chovendo, mas, gente, é, de vez em quando vem umas pancadinhas de chuva, e, se eu fosse com a Maria, no colo, é, não tem jeito, né? Andando também não tem jeito, porque tá choviscando, tal. E minha mãe é longe, como você sabe, gente, não dá, não dá, não dá, é longe. Então, com o carrinho, ele ia sujar tudo e outra, gente, você sabe que o carrinho tá difícil, gente. Até desisti já de andar com ele na rua, enquanto não arrumar, eu desisti, porque não dá, não dá, não dá, igual uma leitora comentou. E um perigo, né, também, eu no meio da rua movimentada, a roda sai, e o que que eu vou fazer? Ou vou atrás da roda, ou eu arrastar a Maria junto comigo. Gente, vocês não sabem o que eu já passei na rua com esse carrinho. Uma hora saem as duas rodas de uma vez, quando eu verguei pro meio fio, né? E outra hora, uma só sai, daí o carrinho fica assim, torto. É, é complicado, né, gente? Mas, é, o meu esposo vai arrumar. Ai, que tá corrido, gente. Nossa, tá tudo corrido. Eu vou ver se eu mesma arrumo com cola. Eu tenho cola aqui. Vamos ver se vai dar certo. Mas é isso, gente. E de moto aqui, não tem jeito também. Porque vai que chove, daí não dá certo. Eu tenho que ir urgente no mercado, assim, preciso, sabe? Urgente mesmo. Vem com o mercado pertinho aqui de casa, né? Um é ali, ó. Um é bem ali, ó, nesse negócio azul aqui que eu vou mostrar pra vocês. Gente, tá vendo esse aqui azul? Esse aqui é azul, ó. A saída da árvore ali, ali é o mercado, tá? Mas, eu não sei. Vamos ver. Então, gente, é, mercado pertinho. Eu subo ali, viro ali e pronto. Aí, mas eu gosto de ir mais no outro, vocês verem, né? No bondeiro, eu sei. Eu peguei, eu sei, acostumei já naquele mercado. E aquele mercado é bem verou hoje aquele caso, né? Então, eu tenho que escolher o mais perto hoje. Eu preciso, urgente, não importa, gente, se eu estiver mais tarde ou não. Sei lá, vou ter que que marinha no, assim, no braço mesmo. Não importa. Porque ela, é, tá faltando as coisas. Não tem, tem o último pacote de leite aqui. Tem, eu que tenho que comprar massa de macarrão, que eu gosto de fazer. É isso, gente. Olha aqui a louça que eu tenho que lavar. Olha isso, povô! Louça da janta. Foi assim, gente. Eu já tinha lavado tudo a louça, né? A pia era pra mim ser limpinha. Mas daí, tipo, eu pego um copinho aqui pra tomar a escala, né? Aí, o pai veio aqui, aí ele não tinha jantado. Daí, o pai janta, jantou. Aí, ficou a panela pra lavar e o prato dele e os talheres. Mas eu vou catar um copo aqui, eu tô ali. Olha aqui quanto copo tá aqui já. Gente, eu sou desse jeito, são assim. Ah, lembrando, gente. Meninas lindas que não sabem, eu tô de parceria nova com o canal. É, Lini, Tchale, o ano de tudo. Eu vou deixar aqui o link do canal dela aqui embaixo. E muito obrigada, gente, de coração. Vocês todas que foram lá e comentaram no último vídeo dela que veio por mim. E vamos lá, gente, ajudar a amiga a chegar e não ser inscrito. Ela merece, não é verdade? E, gente, eu deixei uma enquete aqui sobre pra mim... Ou se vocês querem vlog na sexta-feira, Ou vocês querem aquele vídeo desafio, vivendo com 5 reais. Mas eu vou fazer por um dia. Se eu ver que vocês gostaram, eu vou continuar. Aí eu vou no mercado, eu vou gravar tudo o que eu comprar. Aí eu vou comprar pro café da manhã, almoço, café da tarde, janta. Tá bom? Aí um dia inteiro comendo só, vivendo só com 5 reais. Aí vocês que votem aí... Votem não, né? Vocês já têm votado. Vocês que vêem, né? Se vocês gostarem... Bom, né? É o fato, mas... É o desafio desse. Mas é isso, gente. Olha. O feijão é só forventar. Vamos ligar o gás, porque aqui, ó, o gás amanhece desligado. Mas eu tenho que fazer bastante coisa, ó. Eu já lavei roupa ontem, na terça, como eu mostrei pra vocês, né? Ó, já lavei roupa. A minha máquina tentou de pegar bem na hora que eu filmei. Mas essa máquina tá assim, gente. Ela para de pegar do nada. E depois, um tempão, ela volta a pegar de novo. Não sei o que tá acontecendo. Mas o esposo vai arrumar também, né, gente? 5 anos nessa batalha, né? De dar alguma coisa mesmo. E essa máquina aqui, ó. A única coisa que ela deu até hoje é aquele entupimento no cano. E aquele dia que ela for a de pegar também. E quando minha esposa chegou, ela pegou de novo. Ela, sei lá, essas máquinas... Só fica me desmentindo, né? Ai, creio. Mas vamos lá, gente. Vou lavar louço. Vou lavar louço aqui. Muito, muito louço. Tô brincando. Já tô acostumada a lavar essa louça. Um almoço mesmo. Ó, gente. Qual é o leite? Vocês acreditam nisso? Mas é um pouquinho que tinha, só. Mas falhou. Gente, o sol tá querendo sair, mas ele não tá querendo. Eu até liguei na minha mãe hoje que eu ia me falar. Mas não vai dar. Como que eu vou? Não tem lógica. Minha mãe é longe, gente. Se minha mãe fosse aqui, onde ela morava antes. Aqui do lado. Claro que eu ia. Nossa, coisa rápida. Botar a Maria no colo, ó. Rapidinho. Mas como ela mora longe. Como a minha mãe mora longe, não dá de jeito nenhum. Não dá, não dá. Tá, gente? É longe mesmo. Ih, tá barro. Nossa. Muito barro. Barro demais. Não é? Mas graças a Deus, né, gente? O Deus é bom. O Deus é maravilhoso. Lavando uma madeira, ó. Com isso, ó. Tá vendo? Ah, menina. Gente, eu vou fazer uma comida bem simples. Ó, começou a churrascar de novo. Como eu vou fazer uma comida bem simples, eu vou fazer arroz, molhinho de celcius, isso é bem gostoso. E eu vou fazer feijão também. E, gente, eu preciso comprar legumes, por favor. Eu era que eu ia ter no mercado ontem, não deu, porque o palco é a folha de chuva. Mas caiu chuva mesmo ontem aqui, não. Não, não. Para lá. Ontem foi terça-feira? Não, tipo, o dia inteiro sem chover. Choveu agora. Choveu agora. Choveu na segunda-feira. Na segunda-feira que eu tomei. Quase tomei aquele banho, né? Um banho malemada a chuva que tomei. Gente, mas é isso. Vou continuar lavando aqui. Na verdade. E, gente, não esquece de depois dos vídeos, passar no canal das minhas cinco parcerias. Eu tenho aqui, tá? E o canal novo que eu falei para vocês, né? O canal bem legal, da Lili. Fala, Lili. Aí eu vou deixar o link aqui embaixo. O canal muito legal. Ela mostra vlogs. Muito legal. Ela mora em Curitiba. Pelo sotaque dessa amiga. O sotaque dela é muito lindo. Nossa, que sotaque maravilhoso. Estava passando com ela no WhatsApp, gente. Ai, eu estava falando o nome do canal dela errado, gente. Só pedi desculpa para ela. Sabe aquele inglês de pobre que a gente não sabe falar direito? A gente, ó, a gente quer intensificar o inglês, mas acaba errando tudo. Então, sou uma coisa para isso. Eu não sou boa para inglês. Falo tudo errado. Mas é isso. A gente vai terminar aqui com essas mãozinhas. Amigas, olha, vem aqui, ó, uma parte de arroz para mim, a outra esquenta o feijão. É coisa simples. E quero que uma de vocês faça um molho de salsicha para mim, tá bom? Eu vou esperar. Ó, vou esperar alguém bater aqui na minha porta, tá? Aí uma vai recolher na roupa. Ah, não, a roupa está molhada. Sorte de vocês, hein? Mas eu não vou perdoar. Tem um banheiro para limpar, tem a casa. Olha, eu vou esperar vocês, tá bom? Gente, eu estou ferventando a salsicha para fazer uma pitadinha, um molhinho, não sei. Aqui eu já sequei a panela, né? Como vocês fazem? Vocês, é, a fervura, né? Fervura, a salsicha depois para comer, como vocês fazem? Aqui o feijão já está prontinho. É só esquentar ele, tá? Eu vou fazer um suco de beterraba com laranja. Gente, eu faço suco de beterraba natural porque eu amo. Desde criança, minha mãe fazia para nós. Só é costume meu já, sabe? É um hábito que eu já tenho, sabe? E olha o suco de saquinho, gente. Faz tempo já que ele está aqui, ó. Mas eu vou fazer o de beterraba. Acho que é o de beterraba isso aqui, né? Vou fazer o de beterraba. Essa maçã aqui, gente, foi assim onde a Maria pediu, né? Aí, meu pai estava aqui e colocou na geladeira aberta. Mas eu não gosto de pôr nada aberto, ó. Mas ficou. Mas vou deixar aqui, depois tiro a partinha de cima e come, né? Ó, gente. Daí eu vou fazer beterraba, suco de beterraba. Vou espremer duas laranjas para ficar aquele gostinho delicioso. E já que eu volto para mostrar o resultado para vocês, né? Eu vou pôr dentro dessa jarra aqui, ó. O suco é muito bom, gente. Muito bom mesmo o suco de beterraba. Bom para muitas coisas mesmo. Meninas, eu vou cortar esse aqui de beterraba, ó. Tá? Para pôr. E vou cortar em picadinhos. Para bater no liquidificador. E depois eu vou... Agora, no caso, eu vou... Espremer essas duas laranjas depois. Para passar para dentro. E quanto isso, ó. Deixa eu fazer um zoom para vocês verem. Ó, gente. Olha, deixa eu mudar para vocês verem. Não dá, né? Não dá para vocês verem a chuva. Olha, eu já espremi, gente. Fica assim, ó. Esse caldinho. Agora eu vou completar com água. Porque eu não tenho laranja o suficiente. Para poder fazer uma jarrona, né? E outra. A beterraba, gente, ela solta, né? É líquido. Então, pôr um pouquinho de água para estar completo, né? O suco. Eu vou colocar no liquidificador agorinha. Vou dar uma batidinha aqui, ó. Gente, vocês nunca fizeram o suco de beterraba? Se vocês nunca fizeram, faz aí. Tem gente que não gosta, né? Mas é tão gostoso, ó. Fica o suco bem forte. Mas é claro, eu vou pôr, ó. Agora eu vou pôr a água. Vou completar com água. Estou chutindo o vídeo, enquanto isso, da... Da Lu com Isa. Eu amo os vídeos dela, gente. Todo dia eu assisto. O suco ficou assim, maravilhoso, gente. E olha, eu coei ele. O certo não é a gente coar, sabe? Porque é bom comer e tomar esses negocinhos. Mas imagina, é ruim, né? Passar na goela com esses aqui. Então ele deu uma jarra assim, ó. Eu vou mandar ver nessa jarra aqui. Eu e a Maria. Ó, tá aqui. E sim, gente. Hoje eu coloquei açúcar, tá? Você vai me falar, Ai, gente, não vou colocar açúcar e tal. Mas hoje eu coloquei. Sabe aquele dia que você amanhece com vontade de tomar um suco com sucar docinho? Então, é assim. Aí, faz na casa de vocês. Por mais que, né, pode ter leitoras que falam, Ah, mas eu tentei acostumar. Não consigo, não sei o que. Realmente, tem coisa que a gente tenta acostumar, mas, gente, não dá. Porque, igual eu, eu não consigo comer rúcula. Não consigo, eu já tentei. E tento, até hoje, lá na minha sogra, quando ela faz, e tento comer. Mas não desce, gente. Me dá um jeito ruim do estômago. Aquele cheiro é muito forte. Então, com certeza, né? Tem gente que tenta, mas não consegue. Se você assistiu, tá? Esse mês de vídeo, final do vídeo, comenta, hashtag, suco de beterraba. Vamos ver se você chegou até aqui. Meninas, eu vou fazer, assim, o meu molho de salsicha. Às vezes, pode ter algumas que querem, né, saber como que eu faço. Eu vou... Coloquei um pouquinho de óleo. Não dá nem pra parecer, meu. Eu coloquei bem pouquinho óleo ali. Vou colocar um dentinho de alho. E vou pôr cebolinha, né, depois que estiver meio pronto. Porque, eu acredito, gente, se eu colocar a cebolinha fritando aqui, ela perde o... O gosto dela fica um gosto estranho. Então, eu vou pôr quando quase estiver pronto, tá? E vou pôr extrato de tomate também. E... Eu sei que o saudável é pôr tomate, né? Fazer molho dele mesmo ali. Mas, gente, pensando bem, o tomate até é cheio de veneno, né? Tomate orgânico é difícil a gente encontrar. Então, eu não tenho tomate também, vai extrato de tomate. Ó. Duas salsichas aqui, né? Só pra mim e pra Maria mesmo, gente. E, ó. Vou fazer aqui, já que eu volto pra mostrar pra vocês, como ficou, tá bom? O arroz já tá aqui no fogo. O feijão já ficou pronto, já. Ele tá desligado, ó. A concha tá aqui porque ele tá desligado. Ele não tá ligado. Gente, a salsicha, ó. Já tá fritando aqui. Tá, ó. Ai, gente. Salsicha igual bacon. Tem um cheiro irresistível, né? Eu sei que salsicha não é saudável, tá, gente? Mas, é o que tem pra hoje. Tem frango ali, mas tá congelado. Gente, tá meio escuro assim, ó. Porque o dia tá nublado, né? Realmente ele tá bem nublado ali, o tempo de chuva. Olha ali que preto que tá. É que na câmera não dá pra ver. Mas tá bem preto, viu? Mas tá aí assim, ó. Tá aí tudo escuro, ó. Agora, gente, vou só dar mais uma frutadinha. A salsicha tá super ventada. Eu vou pôr o extrato de tomate nela, tá? No molhinho. Tá meio queimadinho, né? Mas é só ir mexendo, gente. Que daí a panela não queima. Gente, olha só como ficou. Que delícia. Coloquei a cebolinha. Acabei de fazer ele, né? Acabou de ficar pronto. Agora só o arroz mesmo, pra gente esperar. Pra ficar pronto. Enquanto isso, eu vou lavar a minha pia do banheiro, gente. Como vocês já sabem, eu lavo a pia do banheiro. Eu limpei ele todos os dias. Ontem eu lavei ele. Faxinei mesmo. Até mostrei pra vocês. Mas, gente, eu gosto mesmo de lavar a pia todo dia. Porque a gente joga água de boca, água suja de boca, gospe aqui. Então, é verdade. Melhor lavar todo dia. E o vaso é a mesma coisa, gente. Mesma coisa. Só o piso que eu não jogo água, não lavo, né? Claro que não, né? Aí gasta muita água. Mas eu limpo o chão, né? Normal. Varro o chão. E é isso, ó. Jogo esses pinguinhos assim de... Vou laver minha mão, porque ficou lisa pra rodar aqui. Ó. Joguei esses pinguinhos de sifre, mas tá acabando já. O óleo tá no fim já. Agora eu vou pegar essa esponjinha aqui. Eu tenho... Lembrando, gente. Essa esponjinha aqui não é da pia ali da cozinha. Porque eu acho muito nojento. Imagina pegar a esponjinha da pia pra lavar a pia do banheiro. É muito nojento. Então, tem uma pra pia aqui, uma do banheiro. Outra pra pia lá da cozinha. E uma lá fora, tá, gente? Pra fazer as coisas lá fora, tá? Então, eu vou lavar aqui e daqui a pouco eu venho mostrar meu prato pronto pra vocês. Gente, o meu plano de hoje eu acho que foi por água abaixo, né? Bom, como eu falei pra vocês, eu queria ter ido no mercado da minha mãe. E, gente, eu sei dirigir. Mas o problema é que eu não tenho carteira, tá? Eu já dirigi em cidade grande, cidade movimentada, tá? Assim que eu falo. Quando eu e minha esposa, a gente namorava, eu tava me ensinando, sabe? E eu peguei na cidade, o nome da cidade era São Luís. Que eu lembro. Peguei na estrada, sabe? Pra dirigir. Que loucura, né? Mas aí, gente, vocês acreditam que eu peguei assim? Nunca tinha pegado. Mas eu peguei já dirigindo, sabe? Mas eu não me arrisco, tipo, sair eu e a Maria lá na minha mãe de carro, né? Nós duas. Porque, né, a gente nem tem carteira ainda. Tem que ter carteira. Tem que estar de... Como falam? Tem que estar na lei do país, né? Pra dirigir. E pensar em mim no próximo também. Porque, às vezes, pode ter leitoras que falam, ah, pega-se mesmo. Eu nunca... É, como falam? Eu nunca tirei carteira e você me dirige, nunca me pegaram. Né, gente? É muita sorte, né? Mas a gente... Eu não quero pagar multa e nem... Né? Pagar... Se eles pegarem assim, sem carteira, eles prendem o carro. Tem que pagar uma super multa pra tirar o carro. Meu esposo perde pontos na carteira. E, imagina, gastar com tudo isso, né? Não quero arriscar. Eu ia falar, não quero arriscar. Então, plano de ir no mercado, não sei se vai dar certo. Se eu for, vou gravar em outro vlog, que esse já ficou grande, né? E eu tenho que tirar minha carteira logo. Logo, gente, eu preciso muito. Não dá. Não dá, não dá. Porque minha esposa trabalha muito. Esperar por ele também não dá. Porque ele trabalhando, não tem como eu sair do serviço, né? Pra me atender. Lógico que não. Não tem nem... Não tem nem lógica, né, gente? Mas já que eu volto pra mostrar meu almoço completo, tudo bonitinho pra vocês, encerrar esse vlog de hoje. Gente, tá exatamente desse jeito, ó. Deixa eu ver. Gente, vocês tão vendo aí, ó. Na câmera. Eu arrumei a câmera pra vocês verem, ó. Aí, ali, tá o xerife. Gente, agora vamos almoçar. Depois desse tempão de chuva que vai vir, ó. Tá vendo? É suco de beterraba. Coloquei metade de uma beterraba. É bom sempre pôr uma inteira. Mas eu coloquei... Eu fiz, acho que pela metade aqui, né? Eu coloquei metade de beterraba, duas laranjas, açúcar e água, tá? E vamos almoçar. E, gente, lembrando, aqui, se você chegou até esse final de vídeo, né? Tem cinco canais pra vocês conhecerem. O link tá tudo aqui embaixo, né? Bem certinho. Convido a vocês a conhecer um por um, que é muito legal o canal, gente. Sabe, cinco canais, mas cinco canais um diferente do outro. Hábitos diferentes uma da outra. É bem legal de acompanhar, assim, tá? E hashtag vim pela raça, né? Como sempre, nos últimos vídeos delas, tá? E beijo no coração. Se eu for no mercado, gente, eu falo pra vocês, mas eu acho que não vai dar pra mim no mercado, não. Como eu falei pra vocês, né? Tem o carro pra ficar de enfeite. Mas, gente, eu vou logo, logo. Vocês vão ver. Eu vou tacar uma carteira na mão. Vocês vão ver, só. Ó, beijo. Tchau.